Aplausos Joel Livro de Joel Capítulo 2 Versículo 12 Amém? Amém e misericórdia? Ixi, não estou vendo nada Glória a Deus, aleluia, amém? Amém, então Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor Agora porém Declaro o Senhor, voltem-se Para mim de todo o coração Com jejum, lamento e Pranto, o 13 diz assim Rasguem o coração e não as vestes Voltem-se para Deus O seu Deus, pois ele É misericordioso e compassivo Muito paciente, cheio de amor Arrepende-se e não envia A desgraça Glória a Deus, aleluia, vamos orar nessa noite por essa palavra Senhor Te agradecemos, Pai Por tudo, pela dádiva De ter acordado mais um dia Por estarmos aqui, Senhor, tendo essa oportunidade Maravilhosa De estar na sua casa Com os nossos amados irmãos E poder te adorar E poder expor E demonstrar o nosso amor a ti, Pai Te agradecemos Agradeço por cada vida que está aqui, Senhor Porque eu sei que elas não estão aqui à toa O Senhor trouxe cada um aqui Com um propósito nessa noite Assim como tem um propósito na vida de cada um Senhor, fala o que tu quiser Eu entrego a minha vida a ti E nós entregamos as nossas vidas a ti, Senhor Dispostos a ouvir e a receber tudo o que vier do Senhor Que muitas vezes pode não nos agradar Mas sabemos que é melhor Porque o Senhor é perfeito Nesse momento, fique conosco, Senhor Nos guie, nos discernimento e sabedoria, Senhor Para prosseguirmos com esse culto Aprendermos mais de ti Saímos daqui, Senhor, com nossos corações Transbordando de alegria, de amor e de espírito santo, Pai Em nome de Jesus Cristo, amém Glória a Deus, glória a Deus Amém Eu peguei a sua palavra Vou contar um pouquinho de como foi a minha experiência Antes de eu chegar até Faz acho que quase um mês Que me falaram, me chamaram, né Para me extrair a misericórdia Só aceitei porque o Senhor já tinha me brigado muito Em relação a isso, né De não fazer a obra dele E eu orei, eu li a Bíblia Meus irmãos, eu cheguei num nível tão crítico Eu cheguei a minha Bíblia e falei, Senhor, eu vou abrir na palavra Eu não abri na palavra Não tentei, eu tentei, não funciona E eu orando, eu falei, Senhor, eu vou pregar o quê? Eu vou ver o que tem Eu queria pregar bem É, olha, né, coitada E aí eu vi pregações, ministrações E orando, e a minha Bíblia Querendo uma palavra bonita Que tocasse o coração dos outros E aí acho que faz uns dois dias ou três Que eu estava preocupada com isso O que eu vou ministrar lá? Porque não adianta eu chegar lá e falar um monte de coisa aleatória Se não vier de ti Eu preciso receber isso de ti E aí o Senhor, né Me ensinou no meu coração falando assim Tu vai falar o que eu estou fazendo na tua vida Tu vai falar onde eu estou trabalhando na tua vida Onde eu estou mudando E eu, pois é O Senhor, ele tem trabalhado em uma área específica, digamos, na nossa vida Que por acaso condiz com esse tema Os irmãos podem acreditar ou não, cabe a vocês Mas eu não sabia Do tema nem de nada Mas é o que o Senhor tem tratado na minha vida Ultimamente Obrigada Em questão de cumprir o chamado do Senhor O que Ele quer para as nossas vidas Eu não estava fazendo isso Eu vinha para a igreja Muitas vezes sentir a presença do Senhor Mas é muito difícil Quando o Senhor manda a gente fazer uma coisa E a gente não faz A gente vai empurrando com a barriga E isso tem muito a ver com essa mensagem Porque Ele fala sobre sinceridade com o Senhor Rasgue o seu coração e não as suas vestes Ou seja, me adorem em espírito e em verdade E não simplesmente venham para o mundo Não simplesmente cantem louvores lindos Com vozes maravilhosas Ou dançam perfeitamente Mas me adorem em espírito e em verdade Será que a nossa adoração está sendo sincera? Será? Eu não fiquei pensando assim Porque antes de alguém subir aqui em cima E falar algo para os irmãos Antes o Senhor me enche no nosso coração O Senhor tratou primeiro a mim Para que eu viesse expor o que Ele tratou em mim Eu não estou ensinando ninguém, jamais Mas eu estou apenas expondo e compartilhando a minha experiência com Ele O que Ele falou no meu coração e o que eu pretendo cumprir Amém? Glória a Deus E essa palavra eu achei muito linda Eu estava ouvindo um louvor E aí falava que cumpra o que sai escrito Joel Eu curiosa, fui lá ver o que estava escrito Joel E achei essa palavra muito linda Porque ela retrata muitos dias atuais, né? Onde a gente vê que o mundo está mudando, evoluindo E o Evangelho puro, simples e verdadeiro está ficando para trás Aquelas coreografias lindas Aqueles louvores lindos Mas que muitas vezes exaltam o ser humano Exaltam a nós mesmos Não estou julgando, logicamente São louvores lindos Mas nós temos que entender que o foco Não é a nossa dor Não, o adorar ao Senhor Independente da nossa dor É seguir o que Ele quer para as nossas vidas Independente de nós não gostarmos E é difícil É muito difícil Eu já disse muito não para o Senhor E Ele vem trabalhando muito isso Essa questão da inconstância na minha vida É uma coisa que nós vemos muito hoje A gente vem para o culto E aí dá glória a Deus E realmente sente a presença do Senhor Volta para casa Solução Glória a Deus Passa um dia, dois dias E aí vem a rotina do trabalho E aí vem dificuldade Porque é muito fácil eu falar para vocês Nesse culto Sentindo a presença do Senhor De uma forma maravilhosa Falar isso Mas é difícil quando a gente está Em meio a dor Em meio a dificuldade E aí parar e pensar Não é Deus E confiar Quando o mundo A sua volta está um caos Parar e dizer Não, eu confio em Deus É difícil É muito mais difícil do que falar É muito mais fácil chegar aqui E falar Fazer É que é complicado Muitas vezes o Senhor Que Ele trata muito no meu coração É que eu te amo E falo assim Eu não sou capaz Eu não gosto Eu não gosto de fazer tal coisa Eu não sou boa fazendo tal coisa Me coloca para fazer isso aqui Não, Ele não vai colocar Ele não vai te colocar Onde você é bom Porque a gente não é bom em nada O Senhor Ele nos capacita Ele vai nos encher E é só Ele Não vem de nós mesmos Não vem de nós mesmos E depois que o Senhor Ministrou esse meu coração Eu descansei Eu fico muito nervosa Em vir aqui Mas assim Sem peso na consciência Eu falo que eu estou Tranquilo Porque eu estou falando Algo que o Senhor Tratou comigo Eu não estou falando Algo que eu estou imaginando Algo que Eu quero falar para os irmãos Porque eu acho que vai ser legal Não É porque o Senhor realmente tratou Isso comigo Cumprir o chamado Que eu tenho para você E hoje Nos dias atuais Que nós estamos vivendo Os sinais estão aí Estão claros A gente ouve direto Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando Mas isso está realmente Nos nossos corações Será que a gente está levando Isso a sério? O que você está fazendo? Se Jesus voltar agora Você vai para o céu? É clichê falar essas frases A gente ouve direto Aqui no púlpito O problema é que a gente Não guarda no nosso coração Na maioria das vezes Nós voltamos para as nossas realidades Para o trabalho E aí o tempo do Senhor Vai diminuindo E aí chega do trabalho cansado Chega da escola E tem um monte de coisa para fazer E o tempo do Senhor O tempo com Ele O que era prioridade Está ficando para trás Mas Senhor Eu estou cansado Quando Ele voltar Desculpa Ele vai ser quem está cansado Para te levar Quando eu cheguei De encontro Eu falei sobre trabalho E sobre muitas coisas E depois eu analisando Por que eu faço isso De eu entender Eu não estou falando Para ninguém se demitir Dos seus empregos Nem parar de ensinar Lógico que não O problema é que isso Não pode ser o ponto Foco da nossa vida Não pode ser o principal O alvo é Jesus E é isso As outras coisas Elas vêm E serão apresentadas por Ele Primeiro nós devemos buscar O que? O reino dos céus E as outras coisas Não serão apresentadas Eu creio nesse Deus Você creia nesse Deus? Vocês creem? Amém? Glória a Deus Aleluia Nesse Deus que vai provendo Nesse Deus que vai capacitar Nesse Deus que te guardou Até hoje Você só está aqui Por causa dEle Sabe? É maravilhoso Eu sou muito feliz Porque eu estou vendo Muitos irmãos aqui Isso é maravilhoso Muitas vidas Em muitos lugares do mundo Pessoas não podem ter Esse privilégio De adorar ao Senhor O fato de você poder Pega a sua Bíblia Pega a sua Bíblia Quem está com a Bíblia Por favor Em nome de Jesus Levante assim Levante Isso aqui É um privilégio Pode baixar O fato de você poder Mostrar a sua Bíblia É um privilégio Você pode abrir E ler Se você quiser ir andando Para casa Lendo a sua Bíblia Você pode E tem gente que não pode Quantas e quantas pessoas Morreram Para que hoje Nós tivéssemos A oportunidade A oportunidade De ter isso aqui Esse guia Que o Senhor Nos deixou Que ele deixou Isso aqui é a palavra dele Tem gente que falar Eu oro, oro, oro E o Senhor não fala comigo Você quer que o Senhor fale com você Dica do dia Abre a sua Bíblia Leia a sua Bíblia Isso é a palavra dele Tudo que está escrito aqui Vem dele Você não precisa que um anjo Desça no seu quarto E fale com você Você não precisa que Venha um profeta de fora Ele veio dos Estados Unidos Agora sim a minha vida anda Agora a minha vida espiritual Vai ser top Não Você precisa disso De intimidade Certo? O relacionamento Ele está sendo baseado Em emoção Ou ele está sendo baseado Em intimidade Em relacionamento com Deus Porque isso é diferente Você orar Uma vez na semana Duas, três É uma coisa Você fazer isso Ser diário Você aprender Que isso é um pão diário Que você necessita Desse alimento diariamente É diferente Nós vemos muito Isso hoje em dia Cristãos muito Homísticos Eu não estou falando isso Porque eu não sou Eu estou falando isso Porque eu estou me enchendo No meu coração E me pregou Porque eu estou sendo muito homissa Porque eu estava querendo dizer Não para o Senhor Porque eu estava deixando De fazer o que ele queria Quem somos nós Para dizer não para o Senhor Ele é perfeito Nós não entendemos A gente passa por dificuldades Por coisas E É um Deus é maravilhoso Uma frase que fala assim É Você passou muitas dificuldades Pode ter passado Muitas dificuldades Você vai se perguntar O Senhor Por que eu não precisei sofrer tanto O porquê Eis a questão Porque Para o lugar em que Deus Vai te colocar Você não podia ter vivido Menos que aquilo Você não podia ter visto Menos que aquilo Porque para onde Deus Vai te colocar Você precisa de uma maturidade Você precisa De um relacionamento Íntimo Então não adianta querer Estar lá em cima Crescer Sem antes descer Para o Senhor E eu estou falando Coisas aqui Que eu já ouvi demais E eu vou ser extremamente repetitiva E não é porque Eu estou sempre falando É porque Tem que entrar no nosso coração Verdadeiramente Na nossa mente Isso tem que ser diário Não pode ser um dia sim Um dia não Eu já estou com preguiça De ler a palavra Mas Satanás Eu estou com preguiça De tentar te matar Satanás não está brincando De ser Satanás E muitos de nós Estamos brincando de ser crente O que a gente ouve muito também É não dá mais Para brincar de ser crente É uma realidade Traz um pouco o clichê Talvez Mas não dá O Senhor está voltando Os sinais estão claros Não vê quem não quer Muitas coisas mudando E acontecendo Uma revolução Terrível Que as pessoas estão querendo fazer Revolução O poder tem crença aqui Sexual Revoluções A ideologia de dinheiro Tudo isso Quando nós não impedimos Que as nossas futuras crianças Ou dos seus futuros filhos Meus futuros filhos Não passam por isso Quando nós não lutamos contra isso Nós estamos sendo omissos Porque nós que somos cristãos Temos que lutar por isso Se nós nos omitirmos dessa área É porque Política não é para cristãos Porque é isso Satanás está mentindo muito bem Para você Sim, por que dizer Se nós vamos posicionarmos Em todas as áreas E lutarmos Em todas as áreas Das nossas vidas Vamos ser cristãos omissos Vamos estar dizendo Não para o Senhor Vamos estar dizendo Tudo bem Deixa Deixa Aquele professor que vai pregar Sobre ideologia de gênero Na escola para o meu filho O principal Tempo de batalha Hoje em dia É nas escolas Eu estou falando isso Porque é uma coisa Que poucas pessoas Sabem Não são tantas pessoas Hoje a gente está vendo Uma grande Uma geração de jovens Que está se levantando Sim Mas ainda tem muitos Que vivem Uma doutrinação Como a gente estava falando Na cela Que a galera até falou Se você não estiver firme E estiver focado em Deus Você vai adquirir isso Para você Você vai escutar E vai receber Tudo que te falarem Você está ouvindo Eu sei que tem muitos adultos Aqui mas também Estou focando Nos jovens Estão falando isso Porque isso é mais de jovem De escutar tudo O que um amiguinho fala Está isso E não está nem aí Para o que o pai fala em casa Nós precisamos Essa base familiar E o Senhor diz isso Deus Família Nós podemos também Amar a nossa família Mais que a Deus Mas a nossa família É algo extremamente importante Porque se você Está sendo omisso Nessa parte Se você não luta Para que a sua família Não se contamine Com as demais coisas Desse mundo Eu só estou muito errado Nós precisamos Muito do Senhor Muito, muito, muito A gente sabe disso Por que a gente não faz? Né? Por que que Da preguiça A dificuldade De preguiça Deu às vezes Da prioridade Para muitas outras coisas Não tem tempo Para orar Mas é muito mais fácil De julgar A gente fala Ah o irmão não veio Para o curso do domingo O irmão não veio Para a escola bíblica dominical Eu e a irmã Não veio Para o curso de doutrina Aí a gente É feitão Cristão Santo Senhor Quatro pessoas De verdade Né? É fácil É muito fácil julgar Se analisar É difícil Se analisem hoje Mas de verdade Sem ficar inventando desculpa Porque pro irmão É porque ele está desfiado Pra gente é desculpa Porque Senhor Tu sabe que eu estava cansado Tudo bem Só isso que eu estou passando Mas será que todas as vezes Que você realmente Não Disculpa o Senhor Era só o cansaço Será que você não Conseguia Lutar um pouquinho Porque eu tenho certeza Que o sacrifício que Jesus fez Para a cruz Não foi fácil Foi doido Foi amado Mas ele fez isso Por mim e por você Agora porque eu não sei Mas graças a Deus Glória a Deus Eu sou muito grata Mas nós não merecemos Nós somos pessoas horríveis Não tem nada de bom Gente Somos egoístas Nós não temos coragem De dar nosso melhor Muitas vezes Pra um Deus Que criou tudo isso aqui Que nós temos Todo esse planeta Terra Maravilhoso E nós não temos coragem De entregar o nosso melhor Muitas vezes Não estou falando que é sempre Mas tem vezes Que a gente faz meia boca Tem vezes que a gente Não quer fazer direito E ele fez isso por nós Eu realmente fico Dando para compreender O amor do Senhor Nunca entenderemos Ele O que nós podemos É tentar Nos aproximar e conhecer Porque ele é maravilhoso Tem um louvor que fala assim Eu pedi ao Pai Para conhecer seu coração E para a minha felicidade Para a minha surpresa Ele disse sim Eu acho muito lindo Porque o Senhor Ele está ali Se você se humilhar Perante Ele Buscar Ele vai Te ouvir Ele vai Ele vai te ajudar Ele vai te dar forças Ele vai Porque ele é um Deus Saboroso Um Deus que perdoa Mas a gente tem que Tomar sensativo A gente fica Senhor me ajuda Senhor me ajuda Senhor me ajuda Senhor em nome de Deus Me dá força Mas o Senhor está lá dando força Mas aí não quer fazer nada Lembrando que eu estou falando Para você E não é porque Irmão ali Irmão ali Não É uma coisa que Eu sinto E todos aqui São seres humanos Eu creio Então eu acho que Não tem nenhum santo Eu acho que todos Têm esses momentos De vez em quando Ou não Se eu estiver errada Me perdoem Mas eu acho que sim Eu creio que sim Porque somos seres humanos E somos pais Eu vou contar um pouquinho De um De algo que o Senhor Também tratou no meu coração Em relação a Quando eu comecei a fazer O que Ele queria que eu fizesse Um pouquinho Porque De jeito que Ele é maravilhoso É muito pouco Que eu faço por Ele Eu comecei a ensaiar Com as meninas E tal Para a gente dançar No aniversário da igreja Que vai ter futuramente E acho que na primeira Na segunda semana Acho que na primeira De ensaio Eu fui dormir uma noite Super bem Saudável E acordei de madrugada Péssimo Que é febre bem alta E dor no corpo todo Como se fosse gripe Eu acordei E fiquei assim E aí o Senhor Falou comigo Naquele momento Ele falou Tu sabe por que Tu está assim Porque o inimigo Está lutando contra a tua vida E eu pensei Se o inimigo Está lutando contra a minha vida É porque eu estou fazendo algo Que ele não está gostando E se ele não está gostando O Senhor está gostando Então eu fiquei Eu comecei a chorar Ele mesmo De alegria Por estar doente Estou falando que é todas as vezes Não Mas aquele momento Eu só me encharo meu coração E eu fiquei tão alegre Porque eu sabia Que eu estava fazendo O que Deus queria E por isso o inimigo Se revoltou contra a minha vida E nós precisamos Ter esse sentimento Quando as lutas vierem Eu sei que é difícil Eu sei É muito fácil falar aqui Mas quando tudo é errado Quando a sua família Não te apoia Quando os seus filhos Não te apoiam Quando o custo Você perde É muito difícil Mas é por isso Que a gente tem que buscar Diariamente o Senhor Porque diariamente A palavra do Senhor Se renova E diariamente Ela tem que se renovar Nos nossos corações E nós precisamos permitir Que isso aconteça Com a minha palavra Buscando o Senhor E o Espírito É verdadeiramente E aí Vai haver um momento Em que vai estar tudo Dando errado Mas o Senhor Vai te lembrar disso E você vai ficar feliz Porque está tudo dando errado Porque você sabe Que Ele é um Deus Que não te desampara Que Ele é um Deus Que te guarda Que Ele é um Deus Que te livre Que Ele é um Deus Que te ama Que fez tudo por você E você só está aqui hoje Porque Ele permitiu Nós não entendemos Os planos dele Nem precisamos É difícil confiar É muito difícil Não vou dizer que é fácil Todo mundo aqui sabe Que é difícil Muito Apesar de É engraçado Porque é muito difícil Confiar no Senhor Apesar de sabermos O quão maravilhoso ele é Ser humano é uma coisa Oh meu Deus Só a misericórdia Mas é isso que nós precisamos Nós precisamos fazer Nós precisamos buscar mais Nós precisamos confiar mais Ele mostra a sua grandeza E a sua fidelidade Diariamente Como eu já disse Várias e várias vezes E vou repetir Você só está aqui Porque Ele quer Você nasceu com um propósito Se você está aqui É porque Deus ainda quer Fazer algo na sua vida Muitas vezes as pessoas Podem não dar nada por você Muitas vezes você mesmo Pode não dar nada Mas se Ele viu É o que basta E se você se humilhar E se você buscar E vai cumprir O que Ele tem pra fazer Na sua vida Você crê? Dão glória a Deus Amém Deus que merece Cada honra Cada glória É pra ele Amém? É pra ele Nós não estamos Como eu nunca falei Eu não lembro Acho que foi ela que falou Nós não A gente não vem Pra desistir A gente vem pra prestar E a cada segundinho Que nós pudermos Dar um glória a Deus Dar um aleluia Louvar Glorificar A gente tem que aproveitar Dançar na presença do Senhor Se alegrar Porque esse é o lugar É o lugar de tratamento É pra você sair daqui Renovado É pra você sair daqui Com seu coração Transbordando De alegria Transbordando Do Espírito Santo Dar um som do Senhor Eu tenho uma galera Fazendo sinal pra mim Peraí Ah não Tá cedo ainda Glória a Deus Perdão Agora eu vi um negócio Eu pensei que já era pra terminar Perdão Tudo bom Enfim Voltando É isso Nós precisamos disso E como diz o termo Chamado É muito complicado Fazer o chamado do Senhor É dolorido É difícil Jonas Eu acho engraçado também Que as vezes O Senhor Ele dá um jeito Ele tenta Ele avisa Ele te diz O que é pra você fazer Aí você não quer fazer O Senhor vai criando Menos Dolorosos Mas é porque vocês Mas é porque você escolheu A gente quer dar uma de Sara O Senhor O Senhor O Senhor falou Eu vou cumprir Eu vou cumprir em tal hora Tal dia Eu vou cumprir Não Ele não deu a data Mas Ele falou Eu vou cumprir A minha promessa Eu vou cumprir Gente Não Eu vou te ajudar Tranquilo Eu ajudo Eu ajudo Ele não precisa E a gente acaba Atrapalhando entre as Porque os nossos erros Eles não atrapalham Os planos do Senhor Ou tem um desvio Pra você sofrer um pouquinho mais Porque você não quis Seguir o plano dele Mas não atrapalha Porque Ele tiver Pra cumprir na tua vida Ele vai cumprir Agora você escolhe Se você vai fazer Da forma dele Que é melhor Que é mais alta Que é mais perfeita Ou se você vai querer Fazer da sua Onde vai doer mais Onde você vai ter que Passar por muito mais Porque talvez você Não tivesse Passado Se você tivesse Seguido os caminhos Do Senhor Amém? E como eu estou repetindo E repetindo E vou repetir mais uma vez Porque isso tem que ficar Nos nossos corações Isso precisa A gente tem que levar isso Diariamente Diariamente Todos os dias A gente Muitos vão sair daqui E talvez Vão se deixar Levar pelas suas rotinas Não deixe isso acontecer O Senhor Ele merece Tudo De você Tudo É claro que nós vamos Inver as nossas vidas O Senhor Ele disse O melhor da Terra É pra vocês Mas Ele é o foco Ele é o alvo Ele é tudo Que nós temos Então a prioridade Tem que ser Ele Sempre Sempre E eu estou repetindo 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 isso Porque eu realmente Espero que isso fique Guardado no coração De vocês Da forma que o Senhor Me tratou Da forma que Ele falou Pra mim Que eu precisava fazer Que eu precisava Levar a presença dEle Da melhor forma possível De qualquer jeito Que tudo que eu fosse fazer Pra Ele Era da melhor forma E era pra Ele E não pros irmãos E não pra mim Não pra minha glória Não pra... Sabe? É pra Ele Só pra Ele Tudo Tudo que nós fizermos Nós não podemos Permitir que as coisas Desse mundo Venham contaminar Contaminar as nossas vidas E tomar espaço A gente passa a idolatrar Tudo Que tem nessa volta Rede social Namorado Ah, família Porque aí eu Como vai na minha família Tá? E coloca a família Acima de Deus Parabéns Você tá fazendo errado A gente passa a idolatrar Tudo, sabe? Em nossa volta Será que o seu amor Pelo Senhor Ele tá sendo forte Ou tá sendo fraco? Será que é um amor Que realmente tá Chegando ao Senhor? Será que é uma adoração Que Ele escuta Verdadeiramente? Ou é só Da boca pra fora? Será que você Aprendeu Uma sequência De palavras bonitas E repete toda vez Pro Senhor Achando que Ele vai ficar Uau, meu filho Parabéns A língua portuguesa Tá ótima Não funciona assim Como eu disse O Senhor Ele escolhe As coisas loucas Desse mundo Pra confundir As sábias Você pode Não ter nem A sua segunda série Mas se você É uma pessoa Que busca verdadeiramente Ele vai te usar Ele vai te exaltar Nós temos que parar De nos contentar Com o normal De vir todo domingo Pro culto E é isso Sentir algo Ah, eu senti um arrepio Glória a Deus E voltar pra casa E nos contentarmos com isso O Senhor Ele não quer só isso Pra gente Ele quer mais Ele quer te elevar Ele quer te colocar Muito mais além Do que você tá E ele sabe Que você tem capacidade Não, perdão Você não tem capacidade não Mas ele quer te usar Ele quer usar Ele quer te capacitar Para você permitir Nós Permitirmos E esse tema É realmente Muito maravilhoso É o que a gente vê Muito nos dias atuais Como eu já disse A situação Como ele tá Em relação à política Em relação Tudo isso Nós vemos Eu acredito Que pelo menos A grande maioria Acompanha Todas essas situações Essa Detrinação Tudo isso Que é falado Todas essas mentiras Que são postas Daqui a pouco Vira crime ser cristão Porque Nós somos contra Ideologia de gênero Nós somos contra Casamento Vocês sabem Tem criança Mas enfim De duas pessoas Do mesmo sexo E isso é preconceito E você sendo homofóbico Daqui a pouco Vai ser crime Quem que vai ter Que defender a gente Vai ter que descer Gabriel Aquino Terra Não Somos nós Eu E você E você vai fazer isso Não só por você Mas pelos seus Futuros filhos Pelos seus futuros netos Pelos seus futuros bisnetos Se assim Deus permitir Pelas próximas gerações Que virão É por eles também E voltando A essência De tudo Como é que a gente Faz isso Buscando O Senhor E eu vou repetir Várias vezes isso Porque nós precisamos Guardar isso Nos nossos corações Os irmãos vão chegar em casa Buscar o Senhor Buscar o Senhor Buscar o Senhor Amém? E durante a semana toda Glória a Deus Aleluia Deu glória a Deus Uma salva de glória a Deus Vamos dar o nosso melhor Do Senhor Tá bom? Fazer da melhor vaga Porque nós somos falhas Não vamos conseguir Mas a gente pode tentar E é isso que conta pra ele Essa adoração verdadeira Esse amor Que é congesto Não adianta falar Eu te amo Deus Eu te amo Deus E entristecer o coração dele Diariamente Com as suas atitudes Com as suas ações Com o que você fala Quando você não tá na igreja Quem é você? Depois de esse domingo lindo Quem é você? Depois de apagarem as luzes Depois do seu discurso Bem se modernar Quem é você? Gente do altar Que Será que você tá agradando O coração do Senhor? Talvez não E pra isso a gente precisa Buscar e se analisar Sem dar desculpinha Sem falar que é trabalho Sem falar que é escola Sem falar que é isso Que é aquilo Porque é o que a gente faz Muitas das vezes Muitas Muitas, muitas das vezes E isso não O fato de você dar desculpas Pro Senhor Não vai te levar pro céu Sinto muito Sabe o Senhor Ele sabe do teu coração E ele te entende Mas ele sabe Como eu disse do teu coração Ele sabe que você é capaz De muito mais Do que você tá fazendo pra ele Ele sabe disso E quando ele voltar Não vai ter como pedir perdão Na hora Quando ele voltar Não vai ter como adorar ele Melhor Ou como cuidar da casa dele Melhor Não vai Ele vai voltar E vai ser o que você fez Aqui nessa terra A gente escuta há muito tempo É Jesus está voltando E aí passam anos e anos E anos O que que nos mantém aqui? Fé Porque nós conhecemos esse Deus Eu acredito que cada um De vocês conhece Porque eu Ele se apresentou a mim Eu já tive uma experiência Quando eu tenho experiências com ele Eu sinto o amor dele diariamente Eu tenho fé Eu creio nele E eu acredito que cada um aqui também E é por isso que nós continuamos rios Talvez ele volte amanhã Talvez aqui há cem anos Talvez eu esteja viva Quando ele voltar Talvez Não Isso não importa A hora dele A data dele É ele Só ele é digno de toda uma Agora Pelo louvor Como a gente sabe A gente fala muito isso Mas a gente tem que fazer A gente tem que praticar Então nessa noite Eu compartilhei Um pouco do que o Senhor Falou pra mim Eu nem talvez não me baseiei Tanto aqui Quanto eu queria na Bíblia Quer dizer É baseado na Bíblia Agora Deus Não estou falando nada aqui Que não seja baseado Nas escrituras dele Mas Ele falou isso pra mim Ele tem tratado isso comigo E ainda tem muito a tratar Porque né Sou ser humano Sou falha E tenho Enes defeitos E ele me falou isso E eu quis compartilhar Com os irmãos E eu realmente Espero que Os irmãos saiam daqui Que nós vamos sair daqui Transformados de verdade Não só falando Todos os dias a gente sai Vamos sair Transbordando de alegria Vamos sair transformados Todo culto a gente fala isso Quando é que nós vamos Fazer um confronto Porque só mudança Quando tiver confronto Quando é que você vai Se confrontar Quando é que você vai Permitir que o Espírito Santo Teve com você O Espírito Confronte a sua carne Quando? Porque apenas Quando houver Esse confronto É que você vai Ou eu Mudo a minha vida E vivo Um evangelho verdadeiro Um evangelho De Cristo E não um evangelho Que o colega diz Se é o evangelho Que o meu chefe disse Ou o evangelho Que a blogueirinha disse O evangelho De Cristo Guiado pela palavra Ou eu fico aqui mesmo Mentindo pra mim mesma Mentindo pros meus irmãos Mentindo Entre aspas Pra Deus Me enganando Como se eu estivesse Fazendo algo Pra ele Quando na verdade Eu só tô levando a vida Vivendo uma mentira Colocando a Bíblia Debaixo do braço Sou cristão Quando? Que vai haver Esse confronto As coisas estão Ficando mais difíceis E nós temos fé Mas a gente sabe Que a tendência É piorar Porque as escrituras Dizem isso Os sinais estão aí E mais coisas Irão acontecer Quando é que nós vamos Despertar Essa geração Cumprir O nosso chamado Quando é E aí a gente precisa Deixar ser omissos Como eu já disse Não ficar com medo Da medo Jonas ficou com medo De fazer O que o Senhor Mandou ele fazer Muitas vezes O Senhor vai te mandar Pra lugares Que você sabe Que vão te machucar Que você sabe Que as pessoas Vão te julgar Que vão te machucar Fisicamente Muitas vezes Ou mentalmente Psicologicamente Mas a gente sabe Que é um Deus Esse Deus Ele não é um Deus É o Deus Esse Deus Que se mostra Por nós todos os dias Eu acho que todo mundo Aqui já teve Uma experiência ruim Eu já tive Uma experiência ruim Que talvez seja A que mais vai com a minha vida Uma perda muito difícil E naquele momento E foi uma perda Muito difícil E eu buscava O que eu tinha perdido Em pessoas Em amigos Em irmãos Algumas pessoas Da igreja Às vezes Que eu achava Que eu ia conseguir Suprir aquilo E muitos de nós Temos né Esse vazio Quando nós estamos Distantes do Senhor Não temos propósito E aí a gente fica Tá O que eu estou fazendo Eu trabalho todo dia Pra quê Mas quando a gente Se entrega Se entrega pro Senhor Ele preenche isso De uma forma Inexplicável Nada mais De falta Porque a graça Dele é suficiente A graça Dele nos basta E a gente tem Tem que aprender isso Mas aprender de verdade De verdade De verdade mesmo Não só Tem que ter Tem que ter Esse momento De verdade Quando eu tiver A oração aqui Eu gosto de Deus Pergunto pra você mesmo Também Mas de verdade Não é Mas é porque Eu trabalho Então é verdade Não só aquela vez Essa vez aqui Não vale Não De verdade De verdade Se você acha Que Deus está se agradando Amém Vamos nos colocar de pé Por favor Ora Ora Deus Amém Quem pudesse Colocar de pé Pro Senhor Ora Deus Eu sei que vai ter Uma oração Lógico Afinal Mas eu gostaria De fazer uma oração Também Porque Vamos orar Amém Ora Deus Aleluia Se entregue nesse momento Pro Senhor Adore Ele Dê glória a Deus Dê aleluia Dê o seu melhor Pro Senhor Dê o seu melhor Se confronte também Pergunte pra Ele Fala O que eu tenho que melhorar Será que tem alguma coisa Que o Senhor quer que eu faça E eu não estou fazendo Se pergunte Se questione Amém Vamos fugir nossos olhos Senhor Nessa noite Nós estamos aqui De coração aberto Pra receber Toda a vida Dê o seu melhor